Ae, ae mama are, ae, ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae A gente me traga com a vida Não me ama, não me ama, não me ama 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 A noite um positivo a mim Só quero beber A noite um positivo a mim Não me ama, não me ama Você me dá uma vida que não a quem tem Se a ti já não tem Traga essa é um tempo Você me dá uma vida que não a quem tem Se a ti já não tem Traga essa é um tempo Mas soube, mas soube Mas soube, mas soube Não me ama, não me ama Mas soube, mas soube Mas soube, mas soube Não me ama, não me ama Não me ama O que é isso? O que é isso?